Nessa semana, na última semana, você retomou as obras para mais uma etapa. Será mais uma etapa. O que vai ser construído nesta nova etapa? A ideia agora é deixar ele usável, vamos dizer assim. Vai ser construído. Já poderá ser utilizado. Já poderá ser, de uma forma precária, já poderá ser utilizado. A ideia é deixar toda a parte hidráulica pronta. Fazer o fechamento lateral, não todo, mas uma parte, pelo menos, para que não tenha tanto problema de clima para ser usado. Organizar as arquibancadas. Então, ele vai ficar num jeito que a comunidade já vai poder começar a usufruir dele. Importante.